Fala galera, beleza? Eu sou o Carlos Henrique trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje é sobre o aplicativo Estúdio de Criação, que é um aplicativo que o YouTube disponibilizou na Play Store. Algumas pessoas já conhecem, quem tem mais tempo de canal, e quem está começando agora não conhece esse APK, beleza? Eu estou usando ele tem apenas um mês, aplicativo muito útil para quem quer ter o controle dos inscritos, receita, etc. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Eu vou abrir aqui a aplicação, certo? Mostrar um pouco como... Bom, aqui tem o painel, vídeo, playlist, comentário, analista, YouTube, configuração, enviar feedback e ajuda. Aqui tem seus vídeos, todos seus vídeos. Eu vou abrir um vídeo aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui demora um pouco mesmo. Certo? Deixa eu voltar... O que mais? Um... Playlist, comentários... Aqui são os comentários de todos os seus vídeos. E aqui em cima, onde vocês estão vendo o número 2, são mensagens que você recebe. O que é o bacana desse aplicativo é que você pode estar respondendo aqui mesmo, sem estar abrindo o seu próprio vídeo, né? Porque quando você abre o seu vídeo, no próprio aplicativo do YouTube, é como se você estivesse vendo o seu próprio vídeo. Aí, você fica abrindo várias vezes e você acaba tomando um strike. Pelo que você ia pecar, não. Você pode abrir várias vezes que ele não vai abrir o vídeo. Só vai abrir só a imagem e você pode estar respondendo aqui mesmo. O bacana que eu gostei desse aplicativo foi isso. Aqui tem o analistics, né? É... Visão geral aqui. A televisão em tempo real, os últimos vídeos publicados, de 48 horas. Aqui são os vídeos mais destacados, né? O seu tempo de exibição. É... Sua receita estimada. Inscritos nos outros 28 dias. É... Não inscritos, 73%. Inscritos, 27. Que eu gostei. E os vídeos mais acessados, né? No caso, o meu, são esses daqui, né? Aí tem a receita. Aqui, receita estimada. Reprodução notificada. Reprodução notificada. Estimadas. É... Tipo de anúncio. Vou clicar aqui pra vocês verem melhor. É... Receita com anúncios no YouTube. Dia 4 de setembro. Dia 1º de outubro aqui, ó. Tipo de anúncios, né? Deixa eu voltar. Descoberta. Legal. Aqui, ó. Bacana é esse aqui, ó. Tipo de origens da África. Que eu preciso do YouTube. Canelo do YouTube. Do externo. Sugeridos. Aqui eu tenho a porcentagem, né? E o bacana é esse aqui também, ó. Participais origens externas. Que são procurados, né? Aqui, ó. Google Search. Desconhecido. O WhatsApp. Que é 18%. E no Google+. Que é o Google+. Que é o Google+. É... 6,6%. E no Samsung. Internet for Android. Que é 4,4%. É... Temos mais pesquisados aqui, né? Relotalk. Que é um dos vídeos que eu fiz, né? E... Os principais vídeos que surgiram do seu conteúdo aqui, ó. Que são esses aqui, ó. Os mais sugeridos, né? Em público. Bacana aqui, ó. Que mostra o tipo de sexo que estão vendo aqui, ó. Masculino. 53%. Menino. 46%. Aí tem a idade aqui, ó. Média. Porcentagem. É... De 25 a 34%. De... 25, desculpa. 25 a 34 anos. Com 54% menos. Os vídeos aí. Principal em países. Aí, ó. Brasil. Colômbia. Os Estados Unidos. E Chile. É... Bacana mesmo. Bem legal. Contejo interativo. Nada. A mostrar. Playlists. Também nada. Hum... Deixa eu ver. Demais. Aqui tem a configuração. Que você pode configurar aqui as notificações. Aqui, ó. Todas. Recebam notificações para cada documentário. Aí foi o critério de vocês. Colocar o jeito que vocês quiserem. Beleza? Aqui são as mensagens. A mensagem que eu acabei de receber. Agora, né? Hum... O que mais? Tem que mostrar. Bom. É isso. É... Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Quem não é inscrito no canal. Inscreva-se. E deixe o seu like. Bom dia. E até mais. Obrigado. Tchau.